Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Por que te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me fazem morrer Sem saber de te jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Eu quero mesmo é viver pra esperar E esperar devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar devorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar devorar você